Música Vamos lá senhoras e senhores, boa noite. Hoje é o quinto shiur de Benadam Lechaveró, como lidar com o próximo. Baruch Hashem, quinto shiur, nós falamos do assunto importantíssimo já o shiurim, as aulas anteriores, sobre saber suportar e lidar com o próximo, ter paciência. E nós falamos, já que é uma mitzvah que depende totalmente do coração da pessoa, do sentimento da pessoa, do pensamento da pessoa. Como dá para tirar a vingança no ato, mas o rancor é uma das coisas mais difíceis que possa existir. Quando uma pessoa tem rancor de alguém que me fez um mal, eu tenho que limpar meu coração. E nós falamos, já duas aulas passadas, que primeiramente nós sabemos todos que tudo o que acontece é por decreto de Hashem. E o outro é só apenas um mensageiro, como a gente falou que é uma vara, já falamos isso algumas vezes. Só que tem outro patente que nós vamos concluir essa ideia hoje, no nosso shiur, muito obrigado. E esse patente não é só outra opção, é um complemento. Porque muitas vezes nós sabemos o que já falamos nas aulas passadas, só que não consigo tirar isso do coração. Não dá, o cara me fez isso, aquilo. Eu sei que ele é o mensageiro, eu sei que é de Hashem, mas será que tem um patente, um sistema que realmente eu consiga tirar o rancor do coração? Esse som do fundo aqui está me deixando viru. Então, que patente será que eu posso complementar para realmente tirar esse... Esse rancor do meu coração. Eu quero a participação de vocês rapidinho. O que é vingança que a Torá nos explica? E até o Rashi traz um exemplo, o que é que não pode se vingar? O que é vingar? Qual é o exemplo que o Rashi explica isso aqui? Vocês lembram? Que alguém vem pedir emprestado um machado, alguma coisa. E o outro me respondeu o que para ele? Não, 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 não vou te emprestar. Isso é vingança. Você não me emprestou, eu não vou te emprestar. Mas emprestou era para jogar, para um jogo? Não, 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 não. Eu vou falar o Pashut, o simples que significa vingança. Você me fez isso, eu não vou. Você não me emprestou, eu não vou te emprestar. E o que é rancor? O que o Rashi continua explicando. O que é rancor? Eu não sou como você, que não me emprestou, mas eu vou te emprestar. Exatamente, você, ontem eu fui te pedir, você falou para mim que não tem, ou não quis. Eu sei que você tinha, agora você veio me pedir, você acha que eu vou ser igual que você? Não, eu vou o quê? Te emprestar. Só que o Rashi, o comentarista clássico aqui, ele traz uma coisa que é o problema do rancor. O Rashi diz, o que você explicou que é rancor, é exatamente o que nós falamos, eu não sou igual que você, sim, vou te emprestar. E a pergunta é outra vez, eu sei que é do Shamaim, eu sei que é mensageiro, mas que patente tem? É difícil. Cal Kadosh, hachamim, me explicam que o problema é que a gente parou o Passuk pelo meio. O Passuk tem que concluir ele. O Passuk diz o seguinte. Agora eu falo para vocês o seguinte. Uma pessoa que ama, ela se vinga ao próximo, ela vinga ao próximo, ela guarda o rancor do próximo? Não. O amor, como fala o hachamim, Todo tipo de problemas, como pode-se cobrir ele, ou apagar ele, em relação ao amor que você desperta ao próximo, Aí você consegue esquecer, apagar e tirar esse rancor do coração. Só que tem um problema. Agora é como chegar a esse amor ao próximo, ok? Também tem alguns caminhos como se chegar a esse amor. Mas antes de chegar a esse amor, por que o amor apaga? Realmente apaga. Simples, tem uma prova muito, muito fácil. Como está escrito, Quem é a pessoa que eu mais amo na minha vida? Aria? Sadikata. Quem? Eu mesmo. Eu mesmo. A pessoa, como falam hachamim, Eu vou ler a linguagem da Gemara. Quer dizer, são várias expressões que uma pessoa não olha os próprios defeitos, não olha tudo de mal que ele tem, de si mesmo não olha. Como eu já falei, ele olha o tefilinho do outro que está torto, o próprio tefilinho não olha. Quer dizer, a pessoa, quando toca o ser dele, já porque o que mais ele ama é ele, então ele consegue o que? Abafar, tampar as coisas ruins e os defeitos. Então você vê que o amor consegue trazer um efeito positivo, não em relação a você só, mas é o que a gente quer em relação ao próximo. E muitas vezes, se não é usado de uma dose certa, essa expressão que eu usei, que al-kope-shen-te-ra-se-havá, muitas vezes o pai não reprende o filho por esse amor. E aí ele está usando esse amor da forma errada. Toda característica tem que saber usar, exatamente, calibrar da forma certa. Mas agora o efeito do amor, em relação a si próprio, é o maior que existe de ele. Eu vou dar um exemplo. Vou perguntar para vocês e me respondam, tá? Primeira pergunta, nós somos completos? Não. Não. Muito bom. Segunda pergunta. Nós temos defeitos? Mais alto? Muito bom. Lotado. Muito bom. Temos midotraot? Más características? Muitas. Muitas. Má que ser? Ah, é zero cara aqui. Não, não, não. Todo mundo tem defeitos? Tem. Temos características ruins? Temos. Mais uma pergunta. Nós somos boas pessoas? Não. Não, vai, peraí. Depende de quem? Não, mas estou falando... Não, mas anachno, anachno. Se nem boa pessoa somos, acabou. Não, mas então, o pachut, o simples que sim somos. Agora eu quero que vocês me respondam. Calma, o público masculino hoje está agitado. Vamos ao público feminino, por favor. Vamos lá, senhoras. Me ajudem aqui a responder aqui. Será que tem uma contradição ou não? Por quê? Acabei de perguntar se nós somos completos, vocês falaram que não. Temos defeitos, vocês falaram que sim. Temos características ruins, falaram que sim. Agora pessoas boas, sim. Então, como? Vamos trabalhar para ficar mais. Não, mas uma coisa é trabalhar mais. Espera aí. Secamente, vamos falar assim. Então, qual é a resposta? Olha, nós... Todo mundo nasceu bem. E então? Não, a resposta, vou te falar, é simples. Todo mundo tem lado preto e lado branco. O que a gente observa? O que sobressai mais? O branco em relação às luzes. Por quê? Eu não vou olhar o preto. Eu tenho coisas, qualidades positivas. Essas que vão fazer sobressair. E eu vou estar bem. Certo? Mas o problema é que eu não devo usar só isso para mim. Eu tenho que usar isso também para o próximo. E o outro, como funciona? Se destaca mais o preto ou o branco. O próximo, o preto. Aí, caímos. Tem uma história conhecidíssima. Do Robota Levavot. Vocês já ouviram ela, acho que muitas vezes. Tem muita moral que se aprende. Essa história, mas já para ilustrar o que nós estamos falando, acho que vocês vão entender. Um grande sábio, andando com seus alunos no meio da rua, encontra um animal morto e já estava em decomposição. Só que já de boca aberta. Os alunos passando já tamparam o nariz e falaram, olha que cheiro ruim que tem esse animal. E o Rob chamou a atenção deles, falando para eles, olha que dentes brancos, lindos tem esse animal. O que esse Rob vem ensinar aos alunos? Tem muito o que aprender. Mas agora vamos para o nosso caminho aqui. Muitos questionam. O que o Rob quis ensinar? Está cheirando ou não está? Está. Não é verdade? Tem que olhar o lado positivo. Sim, mas está cheirando. Eu vou olhar o lado. Rob, sim, tem dentes brancos. Certo? Mas está cheirando. Então, o que adianta tampar as mamães? Agora eu vi uma coisa linda. Eu vou lhes trazer um exemplo pessoal. Eu não consigo, desculpem pelo cavou da casa de vocês, quem está me vendo, ouvindo, vocês todos. Quando o bebê, certo? Eu quase nunca troquei. Só em última instância, emergência. E não tem ninguém em casa. E a patroa, a dona, não se encontra. E às vezes, quanto vai demorar? Vou demorar. Eu estou viajando. E aí é que nem... Eu faço essa piada, mas é quase verdade. Sabe aquelas bombas, fio azul, verde, que você não sabe qual fio vai cortar? Porque coloco luvas e aí... Certo? É teu filho. Ou, de repente, desculpem outra vez, dá aquele vômito, rotavírus, ou o leite vomita no berço. Então, a gente chama o quê? Atsalá, que é a esposa. Não é verdade? Chama atsalá, vem, vem limpar. Agora, eu, quando limpo isso aqui, chamar a estrada, eu não tenho coragem, eu leio de amalá açô. Não me perguntem, não sei o que fazer. Certo? Ou, em última instância... Mas, em última, última. Agora, eu falo para vocês, as imáotas, as mulheres, as mães. Elas cheiram que nem eu? Cheiram. Vem um vômito? Vem. E como elas fazem isso? Com prazer ou não? Calma, não respondam. Fazem, avalizé a benze, atinóxelí, esse é meu filho. Certo? Não vou falar... É uma vá, certo? Isso não sobressai. O que sobressai? Vamos dar banho, vai ficar cheiroso, vai ficar bonito. Isso é bobagem, certo? Realmente, por quê? Eu amo ele, isso é bobagem. Ah, mas está sujo. Certo? Tem toda essa... Avalizé a benze ali. Você pergunta para a imá, você observou isso? Ela fala, não. Ela só limpou. O importante é deixar o bebê limpo, bonito e tchau. Certo? Mas, o resto, a princípio, ela deixa passar. Agora, se eu vou contar essa história para vocês, o que eu vou contar? Que ele ficou bonito e limpo, ou o que eu vou contar? Eu vou contar, ah, que cheiro, que eu tive que limpar, não saiu... Só vou contar... Mas, a imaota, que é do Xot, ela, como chama, é a ben. Essa é a Baruch Hashem, que tem as imaotas. Então, você está vendo que é diferente. O Rabi ensina aqui, vadai que cheira. Vadai que cheira. Mas, você precisa observar... Não, não. O contrário não, não existe isso. Então, você precisa observar... Você tem observações. Você precisa observar os dentes brancos ali. Mesmo que está cheirando, certo? Isso é secundário. Não é o principal do assunto. Então, quando eu observo... Tove, não vamos pegar isso do estilo. Vai, chega. Tem mais coisa que pegar. Então, quando vocês observam... Tem que saber o que observar. O resto... Vadai que está cheirando. Vadai que o resto é sujo. Tem... Olho aleno. Vamos um pouquinho mais grave. Certo? Às vezes, tem situações de... De... Fisionomia. Olho adiama. Quando é uma ima. Quando é um aba. Quando é um filho. É totalmente diferente. Não dá. Não deixa ele se afastar. Por quê? Porque a aba aproxima. O amor aproxima. Isso é muito, muito importante, Rabotai. Voltando aqui. Então, vocês estão vendo. A pessoa, ela possa ter o que for. Mas ela se ama. Né? Eu me amo. Certo? Então, faz parte disso aqui. Agora, não só olha as coisas boas tuas. E apaga os defeitos. Em relação ao próximo. Também tem que ser essa mesma conduta. E eu só quero chamar a atenção. Até onde vai esse amor próprio da pessoa? Que a gente possa usar ele da forma positiva em relação ao próximo. Vamos lá, senhores. Até tal ponto. Que falam Hazal o seguinte. Eu vou trazer uma secha aí. E eu vou trazer uma Gemara sobre isso. Mas o caso foi o seguinte. Em Eres de Israel. Parece ser que agora está sendo uma forma mais fácil de aumentar as casas. Tem três quartos. Alguém quer colocar mais um quarto e meio. Então, existia uma dessas cidades que tinha um prédio. Onde Baruch Hashem Leinara tinha famílias com muitos filhos. E foram seis famílias desse prédio. Pediu a utilização para a prefeitura deixar liberar, aumentar um quarto e meio da casa. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Um quarto e meio. Ajuda bastante. Bom. Apresentaram isso para a prefeitura. Só que o vizinho da frente, um só, veio reclamar e foi contra. E aí a prefeitura brecou. Qual é o motivo? Ele falou que ele tem um quarto que dorme as crianças da frente. E eles acordam no meio da noite. E esse quarto não tem cortina. E agora, se eles vão construir o prédio da frente e um quarto e meio, eles vão acabar vendo esse quarto quando for entrar no meio da noite. Qual seria a solução? O quê? Colocam uma cortina. Certo? E aí, se nós vamos colocar na balança, de um lado tem seis famílias. Com quantas crianças? Cada uma, quanto dá? Vezes seis? Quarenta e oito. De um lado. E do outro lado, uma cortina. E ficou assim. Compre uma cortina. Eles se compram a melhor cortina. Não. Eu não quero alguém que vai me incomodar. Mas olha que baixo que você é. Por uma cortina que você não quer comprar, que vai te incomodar em comprar uma cortina. Ou se você está de pijama, se vestir, você vai brecar. Seis famílias? E a gênero traz um caso pior. Isso tudo gênero. Talmud. A gênero é niderem diz. E se você está de pijama. E se você está de pijama, ele causa que ele vive. Porque aquele que vai visitar, ele causa com o outro viva. Aquele que vai visitar, ele desperta piedade. Está vendo o cara doente. Então, já que ele está com piedade do fulano, mitpalelalav, com mais cavaná, mais sentimentos. Ele faz uma tefilá diferente pelo próximo. E aí, a sua tefilá, provavelmente, bezratashem, abre portões e se manda refuar. E se manda a cura. Só que aquele que não visita o doente, porque ele está muito ocupado, ele posterga a visita, dia a dia. E aí, ele acaba sabendo que o reuvel que ele tinha que visitar, acabou se curando. O que ele fala? Ele se curou. A guimarãe traz, conforme o rabbi explica aqui. Quando ele soube, o mitbasser, xaholeu, medle abri, velechubre, veleveto. Quando ele soube que ele se curou, aí o cara fala, Oi, Eli, quando ele estava doente, eu não fui visitar a ele. Agora, eu vou ver ele no Betacnesse, no trabalho. O que eu vou falar para ele? Onde eu vou enfiar a minha cara? Riboná xelolam, assechei amut. Riboná xelolam, que ele morra. Porque eu não vou ter cara de ver ele, e por que você não vai visitar? Por que você está fugindo? Ou seja, É extremo, é extremo. Mas significa, vocês estão vendo até onde pode ir. O sentimento de uma pessoa, para não ter vergonha de ele enfrentar o cara que você não foi visitar, então o aleno pode até pedir para ele morrer. Isso é que é Mará. E o Rav Yeru Hamimir traz o exemplo que antigamente ia em Rodexelul, para o Rav, lá na aldeia. Todo mundo morava em várias aldeias, cidades. Então eles viajavam, por exemplo, 40 dias ficavam longe da família, para ir visitar o Rav, se fortificar, estudar a Torá, Rodexelul, Roshanatau. Ocorreu em uma das aldeias, em Shivá, que pegou fogo, a aldeia pegou fogo. Onde todo mundo estava lá, pegou fogo. Era a aldeia de Kelem. E tinha lá o Betamidrash de Kelem. Onde estava o Sávam e Kelem. E no caso, Baruch Hashem o Betamidrash não pegou fogo. Mas, se ouviu de um avrer, que estava lá, perguntou para ele, se estava torcendo para quê? Que o Betamidrash pegue fogo ou não? E ele confessou que no fundo do coração, ele disse, eu estava morrendo de saudades da minha casa. Mas, eu posso voltar? Da minha esposa, da minha casa, dos meus filhos e tal. Mas, eu não posso voltar. E vou me queimar. É vergonha. Então, a melhor coisa, o que seria? Pegar fogo o Betamidrash. Aí, eu vou voltar para a minha casa. O que eu vou falar? O Roshanatau, olha, pegou fogo, eu tive que voltar. Falem que é extremo, mas, em proporção, isso pode acontecer com cada um de nós. Tá bom? Não quero que ninguém morra, que ninguém pegue fogo, para o Roshanatau, não importa. A pessoa, se cega, quando tem interesses próprios, e não importa, até onde vai, o que for causar, o que ele pede, para não descer esses interesses. É terrível. O que causa tudo isso? O amor próprio. Deve ser amar próprio, mas da forma certa. Tudo tem que saber usar, como a gente falou. Morae de Rabotai, tem uma história também conhecida, do Ravissami Salanter, que ele nos ajuda a saber, como dar amor ao próximo, não só ficar, na dele, porque na dele ele apaga, a gente falou que esse amor, transporta ele para o próximo. E com essa história, que eu vou contar, vocês provavelmente também já ouviram, mas é importante destacar, que a resposta da pergunta inicial da aula, o patente de tirar completamente, a amargura, o rancor que nós temos no coração do próximo. Ele, antigamente, como hoje, hoje, todo mundo conhece Rabanim, não só pessoalmente, mas tem fotos, se não fotos, tem jornais, tem vídeos, tem livros, tudo, todo mundo enxergava, ver fotos de qualquer tzadik, mas faz mais de cem anos atrás, cento e cinquenta anos atrás, não tinha fotos. Se conhecia os nomes, provavelmente, todo mundo conhecia, que era o Hafez Chaim, que era o Rabi Salmi Salanter, que eram vários hachamim, mas, não sabiam quem era, poderia às vezes passar na frente, e não sabia que era ele. Então, numa dessas histórias, Rabi Salmi Salanter, estava no trem, indo para, acho que era Vina, uma cidade, e ele, pagou, uma passagem, do vagão de trem, de fumantes. Antigamente, eles não sabiam, que o fumo, faz mal, que nem hoje. Então, muitos fumavam, inclusive, o Rabi Salanter também fumava. Então, ele, pagou, e aí, olhando essa história, eu lembro, como pode ser que os aviões, tinha também isso. Vocês lembram? Bom, voltando, então, ele pagou, para, falando nisso, nunca, meus pecados, eu vou lembrar, a primeira vez, acho que meus pais, vieram visitar, em Eres Israel, estudar, eles foram através dos Estados Unidos, que eles pegaram Tel Aviv, New York, e eu, assim, eles estão indo embora, não prestei atenção, então, então, aí, a moça, marcou para eles, o lugar do avião, de fumo, eles queriam acabar comigo. Bom, dez horas, eles não fumam. voltando, então, então, o Rabi Samisa Lanter, ele pagou, o vagão, de fumante, agora, se eu estou no vagão, eu posso, de fumante, e eu não fumo, eu posso dizer para alguém, para de fumar, o que que eu deveria fazer? Vai, compra outro, vai ultrapassar, vai em outro lugar. Bom, o Rabi Samisa Lanter fumando, e no vagão dele, do lado do assento dele, tinha um jovem, um jovem, e eu o di, e falou para ele, dessa forma, olha, o seu cigarro está me incomodando, por favor, apaga ele. E o senhor, que era o Rabi Samisa Lanter, na minha, não falou nada, não falou, mata Rochev, vai embora daqui, eu paguei aqui, não. O Rabi Samisa Lanter falou, se te incomoda, eu vou apagar, e apagou. A janela estava aberta, e estava frio. Aí chegou o jovem, e falou, sabe o que, você apagou o cigarro, estou com frio, fecha a janela também, não está te incomodando? Sabe aquele clica, no meio da, que isso incomoda? E o Rabi Samu falou, desculpa, não fui o que abri, mas eu vou fechar para você. Muito bom. E toda a viagem, algumas horas, incomodando o Rabi Samisa Lanter, com barulho, não com barulho, com levanta, não levanta, só incomoda, e o Rabi tal. Chegou na cidade, aí, no vagão, todo mundo sabia, que nesse vagão, se não estava o Rabi Samisa Lanter, milhões de pessoas, recebeu o gadolador. E esse jovem, viu isso. Uai, uai, uai. No dia seguinte, esse jovem foi procurar Rabi Samisa Lanter, chorando. Rabi, eu não sabia que era você, não sabia que você era Rabi Samisa Lanter, tal, 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 tal. Aí o Rabi falou, o que que você veio fazer aqui? O que que você veio fazer aqui? Aí ele falou, olha, Rabi, eu sou chorret, estou estudando para ser chorret, e eu vim aqui fazer as provas para receber o diploma de chorret, de saber fazer, como chama, rabati, xerritá. Bom, o Rabi Samisa Lanter, o Genro, era um grande, está rando do lugar. Falou, bom, dá, você faz algumas perguntas para ele, você dá o, o diploma. O Genro sentou com esse jovem, fez uma, duas perguntas, viu que o cara não tem noção, nem que é direita, nem que é esquerda, nada, nem sabia segurar uma faca, nada, nada, nada. Chegou para o Rabi Samisa Lanter, falou, Ráham, nenhuma mosca, não sabe matar nada, esse vai ser chorret? Aí o Rabi se preocupou, quem pode ensinar ele aqui na cidade? Bom, chamou o grande Moré, você ensina, lei de xerritá, quanto custa a aula? Eu vou pagar a aula, eu vou pagar o curso. O Rabi próprio, pagou o curso, aprendeu, a Lachot Chirritá, foi testado outra vez, passou o teste, não só diploma do Rabi da cidade, e sim diploma também de Rabi Samisa Lanter, que entra em qualquer lugar, e não parou por aí. O próprio Rabi Samisa Lanter se preocupou em dar um posto, um trabalho em tal lugar com x salário. e aí foi bexalom, esse jovem. Os alunos perguntaram, Ribbono, Shilolam, até aqui, tudo isso, você precisa se preocupar para esse jovem? Não basta o que ele te fez, que foi uma grande semvergonha, e você desculpou. Mas, tudo isso, você precisa fazer para ele? O Rabi respondeu da seguinte forma, uma resposta e uma continuação. Ele diz, Rabotai, nós lemos, estamos lendo no Sefer Devarim, onde está escrito na Torá, Ve'alachta Bidrachav, nós temos obrigação de irmos e copiarmos, eu não gosto dessa expressão, mas sentir e ser igual da maior forma que a pessoa consiga a Hashem, o que a Torá escreve, Ve'alachta Bidrachav, vai nos mesmos caminhos de Deus. Como a Hashem se comporta misericordioso, você também tem a pena e se comporta dessa forma. Ve'alachta Bidrachav, Ve'alango pensando, dizendo em voz alta da seguinte forma, olha, Tishmeu, como eu me comporto em relação a Hashem? Eu não ofendo a Hashem às vezes. Sim, ou não, muitas vezes eu não obedeço o que a Hashem fala, eu ofendo ele. Ancient, e se Lohalem uma pessoa tropeçou o que acontece? Hashem corta relações com a gente? fecha a conta? não e por que ver a missa e missa lante? quando alguém me ofende e alguém faz uma coisa má para mim até às vezes me pede desculpa o que eu falo? corto relações fico longe fecho a conta Rabi Sael diz mas se com Hashem conosco não é assim ao contrário mesmo que você tropeça desliza, peca Hashem te dá vida e o órgão que você pecou Hashem o cara pecou com a mão Hashem dá vida para esse órgão para ele estar saudável e tal, tal, tal e por que? porque não pode cortar relações não pode cortar ele chama aqui Lisgor Heshbon fechar a conta com ele eu não quero mais nem saber não tem papo não falo mais com ele já pedi desculpa então mantemos guerra fria longe isso não é a conduta de Hashem e alguém gostaria que Hashem se comportasse com ele assim? então a mesma forma já falamos isso muitas vezes eu não posso ver Alachta Bidra Ha se Hashem eu tenho que ir nos caminhos de Hashem então eu não posso cortar eu não posso fechar a conta eu tenho que continuar ter Kesher ligação e não só Kesher ligação dar isso que o Rab diz não só que eu tenho contato se eu amo eu dou bom isso é outra se ele não quer saber o que eu vou fazer? aí ele tem suas contas qual é a minha obrigação? sim? a minha obrigação qual é? pode ser orgulhoso mas muitos dias então se eu eu vou dar da melhor forma possível com amor muito bom o dar com amor tira o rancor isso que o Rab está dizendo aqui ou seja que nós falamos eu sei que minas chamai mas qual é o patente para tirar o rancor de uma vez por todas? não se vinga não guarde rancor veab talera ha kamo ha se você se ama até onde nós vimos que você se ama então começa a amar o próximo e que mais? dá pra ele dá quem se ama você dá você não espera nada em troca que nem filhos que nem pais dá então isso que o Rab está ministrando diz eu tinha uma dúvida que talvez poderia ficar um pouco no meu coração algum rancor mas a partir do momento que eu dei tudo isso pra ele eu tenho certeza que eu consegui tirar esse rancor do meu coração porque eu dei tem uma mitzvã super interessante na Torá que eu deixava continuando esse esse raciocínio que quando alguém presta pro Ani e chega a data ele não me devolve a Torá permitiu pegar um picadão um penhor e o Ani tem o que pra me dar então provavelmente o que eu pego um travesseiro um cobertor eu pego só que tem a mitzvah que está escrito na Torá que quando chega a noite ele vai dormir que eu tenho que devolver o travesseiro e o cobertor isso tem lógica? por que não tem? tem lógica por que? qual a lógica? só se dorme à tarde tem lógica se não dorme à tarde boa mas ele dorme toda noite qual a lógica? não tem lógica porque se ele me deve sem sim? por que você pega penhor? por que você pega picador? garantia do que? de receber tá bom mas ele vai dormir à noite com isso se ele não dorme como ele falou só se dorme à tarde sim mas mas ele está usando mas ele está devendo sim mas no final das contas como seria uma pressão normal é ficar comigo o objeto quando você tiver eu te devolvo mas eu tenho que pensar desculpa ele me deve você não está guardando a ventura você está dando então aqui é estranho a princípio tá bom tanto ele está dormindo como você também está dormindo também você não está usando sim mas eu quero que vamos pensar Baruch Hashem você está sendo tzadik aqui ok você já está sendo tzadik chegando na conclusão final mas eu quero chegar nesse raciocínio que o que? que a lógica é se alguém está me devendo eu tenho que ficar que é penhor que é garantia até ele me devolver mas não no uso que ele usa eu devolvo que nem um cobertor um travesseiro à noite e ao contrário é um peso para mim todo dia devolver pegar devolver pegar devolver mas me dá me devolve logo que você está devendo e não funciona assim sabem por que? porque o raci no lugar explica uma coisa impressionante eu vou ler as palavras do raci que está lá em Perashat Shemot Mishpatim amar a Kadosh Baruch Hu isso traz tudo o raci falar a Kadosh Baruch Hu kamatahayavli nós somos devedor para Hashem ou somos credor? devedor todo mundo deve para Kadosh Baruch Hu tristemente aquele que acha coitado então certeza que todo mundo deve Hashem sim muito bom teve alguém que veio em casa e falou algumas coisas eu falei para a pessoa você já começa a ser devedor por que? falem vocês além de tudo que ele faz tem uma coisa que é Shakimati o que é? a vida como você está falando a vida em tombe a Kadosh Baruch Hu diz como você tem que é que você tem que é que é que é que é a vida que é 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 Hashem diz, peraí você estudou Torá esse dia como você rezou? pelo contrário o cara pecou, falou lá, como foi o teu Shabbat? Hashem deixa-nos chamar lá em cima, o que ele faz? devolve todos os dias não importa a situação que a pessoa se comportou sim, vai nos chamar e Hashem o que? devolve essa alma então vê a Kadosh Baruch Hu diz se eu faço isso que vocês todos são meus devedores e eu devolvo o penhor porque a Nishamah não é assim? a Kadosh Baruch Hu nos dá cuidamos dessa alma, não é verdade? e aí temos que devolver Kadosh Baruch Hu diz eu pego e eu devolvo pra vocês a mesma coisa, vocês tem que se comportar com quem? com o próximo o problema era botar e que nós esquecemos que todos somos irmãos irmãos se amam sem comentários normal uma situação normal certo? irmãos tem que se amar certo? Kulam Amechad Belevechad certo? todos nos amamos aval shohrehim por que esquecemos? eu vou lhe explicar aqui é simples vou trazer duas histórias rapidinho Murayvera Botai me acompanhe Agmarah em Sanedrin traz a seguinte história existiam dois hachamim vocês lembram que antigamente não tinha calendário como a gente acompanha a cada mês o Bedim tinha que fixar a cada mês viam duas pessoas e falavam que virou a lua tal aí o Bedim decretava Rosh Chodesh e tal no ano tinha que se pensar se existia fazer Adar Bet o segundo Adar sim para ter em vez de 12 meses 13 meses bom isso esse era o caso ou não desculpem ou fazer um mês 29 ou 30 dias não importa a situação da que maneira era essa em que duas dois também de hamim iam fazer isso tinham que ir até um determinado lugar tal e Rish Lakish um grande sábio da época acompanha esses dois para ver se eles iam fazer o que ou ia ter 29 30 ou mais um mês tal começar e Rish Lakish acompanhando eles no meio do caminho e eles passaram lá por um lugar um campo e era ano de Shemitah que não pode se trabalhar o sétimo ano não pode se trabalhar o campo e viram Yehudi trabalhando lá no campo aí Rish Lakish falou mas como esse Yehudi está trabalhando é ano de Shemitah aí eles falaram provavelmente ele é empregado de um goi o campo é de um goi e ele é empregado que aí não tem nenhum problema muito bom andaram mais alguns quilômetros e viram também outro Yehudi trabalhando o vinhedo tal e o Rish Lakish falou isso ano de Shemitah como esse Yehudi está trabalhando provavelmente ele quer ele não quer as frutas ele quer os troncos para um determinado serviço que é permitido em Shevitah tal tal tá bom Rish Lakish ficou na dele muito bom aí conta a história que continuaram andando só que Rish Lakish ouviu que um falou para o outro o seguinte eu vou ler as palavras da Gemara e Had falou para o outro terudau den esse aqui Rish Lakish ele está nos incomodando e aí o Talmud diz que Rish Lakish ouviu que um falou para o outro esse Rav aqui está nos incomodando o que eles fizeram eles subiram para um teto com escada lá em cima e puxaram a escada para que Rish Lakish fique embaixo essa foi a forma que Rish Lakish se deparou com isso falou o que acontece eu ouvi eles falando que eu estou incomodando eles e de repente eles sobem lá em cima puxaram a escada para mim não subir acompanham eles imediatamente Rish Lakish foi até Rabiohanan e falou para eles esses homens eles são suspeitos em leis de Shemitah eles são pessoas adequadas para fazer o que eles estão fazendo imediatamente anularam tudo o que esses dois sábios iriam fazer tem um grande sábio chamado Nodabiudá que ele pergunta vamos aqui um minutinho parar para analisar por que Rish Lakish suspeitou desses dois sábios que de repente eles são suspeitos em leis de Shemitah de Shevit para anular o ato deles o que aconteceu aqui como está escrito que a gente estudou tantas vezes que qual a minha obrigação para o lado positivo eles fizeram isso por que não se eles passaram do campo duas vezes de que estavam trabalhando Shemitah o primeiro que eles falaram pensaram coisas positivas que o primeiro era empregado de um goi o segundo também que eles iam usar a madeira então eles se comportaram bem ou mal bem então o que aconteceu com Rish Lakish que despertou uma suspeita neles dizendo que eles não comprem leis de Shemitah para anular essa pergunta faz Nabiudá que é gritante aí Rabotai o Rav Nabiudá ele diz o seguinte muito bem é obrigação da pessoa julgar o outro para o bem até mesmo em situações que não tem como descrever muito difícil eu vou trazer dois exemplos e traz aqui o nome de um grande sábio chamado que ele morava numa das ruas em Tel Aviv e ele não colocava seu rosto na janela Shabbat para não ver para não ver carros no Shabbat e quando ele ouviu um barulho de carro ele dizia provavelmente alguém foi dar a luz o marido está levando a esposa para dar a luz no Shabbat toda hora quando ele ouviu um barulho de carro ele falava uma vez ele ouviu um barulho de um caminhão caminhão gigante certo no Shabbat aí ele falou ah provavelmente foi dar a luz aí o pessoal da família falaram Abba não foi dar a luz é um caminhão não era um carro aí ele falou desculpa e se o Balabai não tem carro tem caminhão não vai levar a esposa a luz com o caminhão também certo quer dizer existia uma forma em Ladun Lekav Zehut só que aqui tinha um problema nessa história do Rish Lakish o problema é simples Rish Lakish quando passou com eles o primeiro campo e viu eles dando esse argumento muito bom Ladun Lekav Zehut para o lado positivo segundo campo muito bem para o lado positivo mas isso parou quando ele ouviu o que que Rish Lakish está incomodando a gente eles pegaram a escada e subiram ela se vocês desenharam que eu estou incomodando vocês onde está o Lekav Zehut porque vocês fazem diferença entre essas pessoas Ladun Lekav Zehut e a mim vocês não me julgaram para o lado positivo significa que lá tem coisa lá tem um interesse próprio então vocês são suspeitos de leis de Shemitah um grande sábio conhecido na história Rav Levi Itzhak Mibardicho era um grande defensor de Amisela advogado de Amisrael história conhecida que ele saindo da sinagoga de Shab e Av de manhã ele passa pela rua ele vê na varanda um Yehudi comendo com uma satisfação carne, um bife batata frita arroz e ervilha gostoso e cebola queimada mamás comendo aí chegou aí chegou o Rav de Mibardicho e falou Yehudi você sabe que hoje é Shab e Av hoje é Shab e Av aí o Yehudi olha essa que respondeu eu sei que hoje é Shab e Av eu sei muito bem que hoje é Shab e Av mas talvez você esqueceu eu sei que você sabe que é Shab e Av mas você sabe que é jejum hoje é jejum Shab e Av nove de Av Rebe comendo-se com Ketchup e tal eu sei muito bem que hoje é jejum da destruição dos dois Betamigdash e eu estou comendo que é o bife carne com Ketchup e gostoso o Rav falou ah mas talvez você está comendo porque você é uma pessoa doente que precisa comer até carne e você recebeu uma missão do teu médico uma ordem do médico comer porque você não pode jejuar e até mesmo carne porque é uma mitzvah ouvir o que o médico falou Shab e Av e se o Rav te deixou você pode comer falou Rav eu nunca me senti tão bem como hoje não tenho absolutamente nenhum problema o que você ia fazer? já aconteceu uma coisa parecida parecida mas alguém estava lá no Betacneset não estava de tefilim quis oferecer falei aí o cara falou não não quero pôr falei não é pra não precisa eu falei não precisa ficar toda a tefilim só põe só fala Shab e se ele tira eu coloco pra você eu falo eu coloco e você tira só fala que ia te chamar não quero o que dá vontade de fazer? respirar né? Rav deixa eu ler pra vocês é muito interessante vamos as palavras dele como o Rav diz assim olhando pro Shabayim dizendo o seguinte o Ré Adekhan Magia Nidata Emet a Kadosh Baruch Hu olha até onde chega a característica da verdade que está penetrada no coração de qualquer Israel le Yehudi Pashut qualquer Yehudi simples noach laçot atzmo vera vera é mais fácil ele se fazer transgredir um pecado o Bilevat Shiloh Leotzi Halila Devar Sheker Mipiv e ele não mentir para o próximo ou seja ele falou a verdade a Kadosh Baruch Hu ele não mentiu Rabi Midmardit era assim porque ele conseguia todo esse amor porque ele tinha amor porque ele conseguia defender porque ele tinha amor ao próximo estamos falando de uma pessoa o nível dela vocês estão vendo o nível do próximo que comeu como comeu como respondeu não tinha vergonha e mesmo assim o Rab conseguiu detectar e defendeu em relação a Hashem ama Israel porque ama o próximo vou concluir com uma história verdadeira quando uma pessoa realmente ela lembra que o outro irmão tudo pode se apagar ele descarta ele tira de lado isso aí conta uma história o Rab chamado do Rab Apim o pai dele levou ele com mais cinco irmãos ele era o quinto mais quatro irmãos e o avô para nadar na praia que estava bonito o mar então foram todos eles e o pai dele esse Rab Apim diz que era um grande nadador então foram todos no Yam no mar estava super calmo e aí como todas as histórias nós sabemos todos entraram e não tinha salva-vidas e aí o mar de uma hora para outra cresceu puxou super difícil ele Canirei o pai dele se afastou de todo mundo conseguiu chegar até a beira mas ele viu que ninguém chegou então ele começou a enxergar que estava todo mundo se afogando ele correu conseguiu salvar três aí o Rab Apim faltava que era o menor conseguiu salvar quatro e o Rab Apim que era o quinto ficou lá no mar e o pai dele o Saba estava junto no mar e o pai dele depois que salvou quatro a situação dele estava acabada porque ele pareceria ser da história que ele usou muita força física e não tinha como mais salvar dois e ele pensou se eu vou provavelmente eu vou acabar ficando lá e aí ele chegou aparentemente nessa situação que não tem como entrar porque senão em vez de dois eu junto só que ele ouviu o grito do pai dele no mimamaquim das profundezas despertou uma força no final conseguiu salvar o pai e o filho Rab Apim fizeram uma saudade para agradecer a Shem uma refeição para agradecer a Shem aí o pai chamou a atenção de todos os filhos dizendo o seguinte vocês quatro que estavam na beira da praia já salvos e sabendo que esse Rab Apim estava lá o irmão de vocês estava lá e o Saba estava lá vocês começaram provavelmente a fazer o que? Tefilá Teilin tudo bem quando vocês rezaram vocês lembraram de todos os maus entendidos que vocês tinham com esse irmão com todas as brigas não vocês deixaram ela o que? de lado e vocês fizeram tefilá de coração e aí provavelmente a tefilá de vocês foi que salvou eles mas por que vocês não lembraram de todas essas brigas essas discussões esses maus entendidos por que? porque é meu irmão vem aqui o Rab diz a mesma coisa todo mundo tem maus entendidos tem brigas tem discussão tem mas tem que começar a trabalhar deixar de lado porque ele é teu irmão faz tefilá para ele vocês vão dizer ah mas aquela história que a gente falou é extremo mas se uma pessoa não começar a fazer isso vai chegar ao extremo a Lua Aleno a pedir o mal do próximo e querer só o bem dele a Torá que já diz não não se vinga não guarda rancor mas para você chegar a não se vingar e a não guardar rancor termina o passucro termina boa noite vai para o não tá